E aí pessoal, tudo bem? Chegamos! E pra quem caiu aqui de paraquedas, nós somos o LAM, o seu canal de indicações, troca de ideias e muita coisa por aí, é claro, relacionada ao meio lésbico. Então se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita, enquanto a Rê vai soltar a abertura, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like super importante, que na volta a gente já cai nas indicações, ok? Vai lá! Primeiro filme de hoje, Paradise Hill. Para quem gosta de filmes de ficção e drama ao mesmo tempo, tá aí um filme que recomendamos. Na verdade, algo bem raro é um filme de ficção não ser estranho, e esse não é diferente, tá? E às vezes me pergunto por que alguns são colocados disponíveis em sites como filmes lésbicos, e foi por esse motivo que eu assisti. Se vale a pena ir até o fim, bom, a sua curiosidade ao começar a assisti-la, te responderá, isso eu garanto. Paradise Hill traz um lenco incrível com Mila Djokovic. Emma Roberts, que interpreta Uma, a atriz principal do filme, e a linda Elisa Gonzalez, que interpreta a Mana. Além de Daniel MacDonald de Vando e a Caofina. No geral, o filme conta a história de Uma. Uma jovem filha de uma família rica, que está prestes a se casar, e do nada acaba acordando em um lugar bizarro, chamado de paraíso. Se for esse o paraíso, estou fora, sério. A justificativa é que as jovens são levadas para lá pelos pais, em prol de serem reeducadas, e serem transformadas do jeito que eles querem que elas sejam. No caso dela, era para ser uma ótima esposa e admirável pela sociedade, ao lado de um carinha rico. O lugar que ela é levada é comandado por Mila, uma mulher rígida que usa essas jovens, prometendo devolvê-las completamente diferentes e 100% melhores aos seus pais no final. Na minha opinião, a única parte que deu um certo charme no filme, apesar dele ser ótimo, foi o clima de romance e apaixonado que surgiu entre Uma e a Mana. Eu juro que queria ter visto muito mais, e com certeza vocês vão querer também. Sobre a Mana, ela é uma jovem artista que também foi colocada lá para votar domada, e assim que conhece Uma, se apaixona perdidamente por ela, conseguindo a tempo abrir seus olhos sobre a realidade daquele lugar, inclusive ajudando a tentar sair de lá com as outras amigas delas. Aí vem a pergunta crucial, Gê, você gostou do filme? Assim, vou dar minha opinião sincera, ele para o gênero é super interessante, como eu já disse o filme é muito bom, mas sinceramente deixou muito a desejar em alguns quesitos. E por que você está recomendando, Gê? Vocês podem estar se perguntando também, então eu respondo de novo, porque gosto não se discute, eu sei que algumas pessoas aí vão curtir, então, só você assistindo para saber se está entre elas. Pelo menos a presença das duas atrizes fizeram valer a pena assistir o filme, poderia ter tido uma cena bem melhor entre as duas, fato, faltou isso. E se o pouco que teve é considerado um filme lésbico, enfim, aí é outro debate que não entra de forma alguma. Mas conta aí, e você, já assistiu? Acha que ele deveria estar na lista de filmes lésbicos do mundo? Se não viu, assiste e depois coloca aqui sua opinião. Vamos amar saber, como sempre, tá bom? Precisando de help, já sabem, e-mail na descrição, bom filme para vocês. Tchau, 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 tchau. Segundo e último filme de hoje The World To Come Ok, hoje o filme depois de Amonite e Happy Est Season do ano de 2020 é um dos mais esperados. Estou falando de The World To Come. Um sucesso que está fazendo as mulheres do mundo lésbico se desesperarem para encontrá-lo e assistir. Agora, será que ele vale tanto a pena? Bom, vamos falar um pouco dele para deixar sua curiosidade mais aguçada ainda, ou quebrá-la, né? The World To Come, do ano de 2020, do gênero drama, traz uma história de amor que nasce de uma forma sublime, como aconteceria com qualquer uma de nós, e que leva uma intensidade tão grande que você vai suspirar e chorar de tão belo que ele é. O filme conta a história de duas mulheres casadas que se conhecem na década de 1850, no interior do estado de Newark, e cria um laço de amizade singelo, bonito, natural e com muitos sentimentos e desejos, em quais as mesmas não conseguem controlar após um bom tempo, em que elas tentam agir naturalmente em momentos que não tinha como ser natural. Abigail, casada com Dyer, um fazendeiro que luta para crescer com sua fazenda, apaixonado e que espera sempre mais vindo da sua esposa. Porém, ela não consegue mais viver como poderia após a perda de sua filha por uma doença terrível. E é através de um diário em que ela diariamente faz as anotações do seu dia a dia, que consegue encontrar um refúgio a sua dor e vida que está vivendo. Tully, uma mulher recém-chegada à cidade, também casada, que aluga uma fazenda para morar com seu marido, Finney. Outro fazendeiro, mas bem diferente de Dyer. Ele é grosso e tem comportamentos que desagradam a qualquer mulher, mas é o casamento vivido por ela e com certeza por milhares de mulheres ainda no mundo, infelizmente. Enquanto Abigail se cala no seu mundo, Tully é completamente diferente, franca com o que sente e com o que deseja. E entre esses desejos, Abigail está entre eles, com certeza. Uma amizade pura, inocente e ao mesmo tempo repleta de sentimentos e desejos inesperado ocorre entre as duas. Pode uma mulher casada encontrar sua alma gêmea em outra pessoa? Pode e deve-se ter direito a viver uma paixão quando suas vidas já são definidas pelo destino, família e sociedade? Um hesitante relacionamento, que preenche o vazio da vida das duas que nem elas imaginavam existir. A força e a luta de Abigail por Tully com medo de a perder é admirável. A coragem incessante e descontrolada de Tully querer estar todos os dias perto de Abigail, nos lembra nossos primeiros momentos de paixão. E sobre a minha pergunta no início, será que vale a pena assistir esse filme? Vale, vale sim, gente. Bela interpretação das atrizes Vanessa Kirby e Catherine Waderson É um filme desejado e difícil de ser encontrado? Sim, mas pode se encontrar no YouTube, porém sem legenda. Se você não consegue entender inglês, pode conseguir captar a história pelas imagens, mas vale a pena se esforçar e pesquisar mais um pouco o que conseguirá encontrar com legenda. E já sabe, né? Eu ajudo você a derramar umas lágrimas e se emocionar com essa história, caso precise de ajuda, claro. Já sabe onde nos vai encontrar? E-mail na descrição do vídeo. Então é isso, vídeo entregue. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês consigam encontrar todo esse conteúdo aí que a gente indicou. E já sabem, precisando de ajuda, peçam help. O e-mail tá sempre aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Se liga que a gente não vai demorar, tá bom? Beijo meu, beijo da Rê. A Rê não vai mandar beijo hoje porque ela está rouquinha, mas beijo por ela e beijo por mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.